Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina da manhã pra vocês, tá bom? Como tá sendo aqui... Ai, tô falando, gente, já tô cansando, rapidinho eu canso. Então vocês relevam aí, tá bom? Me ensinando mais um vídeo aqui pro canal, né, pra vocês. Então, gente, vou mostrar a minha rotina, né, da manhã, que é o que eu vou fazer hoje. Hoje não tem muita coisa pra fazer, não. Hoje não tem muita coisa pra fazer, não, porque eu fiz um monte de coisa ontem à noite. Deixa eu abrir essa janela aqui, eu tô aqui no quarto dos meninos. Tá bem escuro aqui, deixa eu abrir essa janela. Pronto, ficou melhor, né? Então, a casa tá arrumadinha, limpa, eu limpei ontem à noite, né, varrei por debaixo das coisas. Então hoje eu vou passar só uma vassourinha pelo meio e vou, é... A gente tá passando um pano, um pano na casa, né? Tendo uma limpadinha só no chão, lavar o terraço. Ontem eu tava com muita dor, meu esposo lavou o banheiro. Aí hoje eu vou só lavar novamente, só pra manter limpinho, né, gente? Porque eu estou com 29 semanas e já estou tendo contrações. Eu acredito que seja contração de treinamento, né? Eu espero de verdade que Liz não queira nascer agora, né, Ana Liz? Estamos aqui, gente. Vamos ver essa barriga, minha gente. Tá enorme. Eu já não durmo mais direito, não falo mais direito, como vocês podem ver, o tempo todo cansando. E é isso, minha gente. O Arthurzinho não está aqui, cama vazia, como sempre. Está lá no meu quarto. É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não se esquece de deixar o teu like e de se inscrever aqui no canal, tá bom? De deixar um comentário de ideias de vídeo ou de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Me diz também de onde você está assistindo esse vídeo. E ativa o sininho pra não perder notificações, tá bom? De vídeos novos. Estou tentando postar aqui pelo menos de 3 a 4 vídeos por semana, tá bom? É bem corrido pra mim, mas eu estou tentando, tá bom? Então, vocês me ajudem aí, compartilhem com teus amigos, com a tua família. Estou a rumo mil inscritos, tá? Eu ontem à noite eu estava com cento e... Cento e noventa e um, se eu não me engano, inscritos. Então, estamos quase com duzentos. Então, me ajudem a bater mil inscritos aqui no canal, tá bom? Já tem vídeo meu com mais de mil visualizações. Então, eu gostaria muito de bater mil inscritos aqui no canal. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Já montamos o lustre de Annalise. Já chegou. Eu vou mostrar pra vocês lá no quarto contado. Eu vou mostrar pra vocês como está a casa, tá bom? Vamos lá comigo. Aqui o quarto dos meninos estão assim. Eu coloquei essa outra cortina, aquela outra é muito transparente. Coloquei essa. Coloquei essa por ser mais grossinha, né? Tempo horário. Eu vou comprar uma azulzinha pra eles. Deixa eu abrir aqui. Entrar um vento. O dia tá lindo, minha geração. E só o dia. Então, o quarto dos meninos estão assim. Tá arrumadinho, ó. Eu limpei bem no pininho. Tá assim, ó. Só varrer e passar um pano bem passado. Aqui. Aqui sim, gente. Eu trouxe meu sofá pra casa. Eu acho que eu não mostrei ainda. Em nenhum vídeo. Eu trouxe meu sofá pra cá, né? Falta só as almofadas que eu vou lavar pra poder colocar. E tá assim, minhas... Deixa eu mostrar pra vocês como tá só. Só o terraço que tá um pouco sujo. Deixa eu mostrar aqui o terraço pra vocês. Ó. Vou botar lavando já já. Olha lá fora. Que sol, hein? Ó. Tá assim a minha sala. Quando tá arrumadinha, fica bem bonitinha. Porque a Arturzinha não deixa arrumada. Mas o chão não tá nem tão sujo, sabe? Tá mais empoeirado mesmo. Tirei aquela bagunça do pequeno painel. Isso aqui é pra colocar aqui, ó, gente. Tô esperando pintar. Ainda não pintou essas paredes. E aqui tá o meu quarto. O menino dormindo. Ai. E o menino dormindo. Minha gente, eu vou até acordar ele agora. Vou ligar aqui o ventilador. E abrir essa cortina. Deixa eu já ele acorda. Deixa eu abrir aqui. Eita, gente. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Pra me gravar, senão não vai dar pra gravar. Porque o barulho entra lá fora, né? Menino. E olha só, gente. O bestia na lista eu já mudei de jeito. Olha só. Deixa eu olhar assim. Longe é melhor, né? Deixa eu tirar esse ventilador daqui. Gente. Eu tenho colocado ele assim. Porém, eu acho que... Olha o lustre de análise, minha gente. Que coisa linda montado. Olha só. Deixa eu ligar o flash. Olha só, minha gente. Que coisa linda. Meu esposo que montou. Olha. Porém, o rapaz que usou isso... Eu não queria que ele tivesse deixado o fio aqui. Eu queria que ele tivesse deixado mais ou menos aqui, assim. Pra ficar no meio. Mas ele deixou aqui. E eu acho que não tem mais como mudar. Se eu tivesse, eu mudaria. Mas olha só que lindo. Ele fica três cores. Deixa eu acender pra vocês verem. Olha. Que lindo, minha gente. Ela vai querer brincar. Ele fica dessa corzinha. Só de perto. Aí, toda vez que derrubar a luz ali, ele fica de outra cor. Ele fica branquinho. Perfeito, né? Ele fica mais escuro. Deixa eu machucar. Não, é mais clarinho. É um. Duas. Três. Olha só. Perfeito, né? Eu tô muito apaixonada por isso. Muito, 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 muito. Eu tô muito apaixonada. Como vocês sabem, né? Tudo dela será de borboleta. O tema do quarto aqui. E sim, vamos compartilhar o mesmo quarto. Bebi ela. Até hoje, eu não sei dormir sem. Arturzinho, imagina com um bebezinho recém-nascido, né? Então, ela sim. Vai dormir aqui. Aí, eu coloquei assim o berço, minha gente. Que ele tava assim, né? E eu ia colocar a cômoda aqui. Porém, eu não sei se assim vai ficar melhor. A cômoda ainda não chegou, infelizmente. Só que eu acho que a gente vai ter que subir mais esse lustre pra poder colocar o docel aqui. Porque se não, não vai ficar legal. Aí, eu não sei. Eu tenho que ver o jeito que eu vou colocar esse berço. Porque, pra não tá furando a parede, né? Aí, eu não sei como fazer. Se eu deixo assim. Ou se eu deixo o berço assim e acomodo assim. Ai, meu Deus. Assim seria melhor. Porque daqui da minha cama, daria pra me ver ela, né? Não precisaria estar levantando o tempo todo pra olhar ele. E daquele outro jeito assim, não. Eu ia ter que ou colocar a cama pra cá. Ou ter que levantar. Sempre pra poder ver ela. Aí, eu tô vendo isso aí. Isso aqui é tudo pra lavar ainda, minha gente. 29 semanas e eu não fiz nada ainda. Essa parede, eu tô pensando em pintar a metade dela. Farbe de rosa. E aqui em cima, colar umas borboletas bem bonitas. Ai, sim, gente. Esse luxo eu comprei na Shopee. Acho que eu não disse ainda. Não sei. Nem lembro mais. Mas eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem ir lá comprar. Paguei super baratinho nele. E eu amei. Amei, amei. É muito perfeito. Eu vou comprar uma... Aqueles ganchinhos de pôr aqui na porta pra colocar toalhas. Também de borboleta. Acho que até na parede mesmo coloca. E um... De colocar ali na tomada também. Eu vi que tem. E... E é isso, minha gente. Falta muita coisa por aqui ainda, mas... Estamos indo na fé de Deus. Agora eu vou acordar esse bebê. E vou cuidar na vida. Ir pra casa, lavar o banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês a cozinha, né? Nem mostrei como tá a cozinha. Na cozinha a gente não mexeu ainda. Deixa eu abrir aqui essa janela. Pra entrar vento. E umas contrações que eu tô sentindo muito chatas. Olha só como tá lá fora. Tem só uma loucinha. Já falta mexer aqui nessa cozinha. A gente vai quebrar tudo. A gente vai quebrar tudo. Tudo esse piso. A gente vai quebrar. Ali tem umas roupinhas pra serem lavadas. Vou botar na máquina. E é isso. Tem pouquinha louça, tá vendo? Pouquinha louça. Só tem isso aqui. E aquela ali. Meu almoço já tá quase tudo pronto. Eu fiz pra ontem e hoje. Feijão e arroz. Só a carne, né? Que eu vou descongelar. E vou cuidar aqui. Que já são 8 horas da manhã. E hoje tem aula pra arturzinha. Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá comigo pro vídeo. Assim, gente. Eu nem mostrei pra vocês, né? Que eu estou sem mesa. Eu sentei aqui no sofá agora um pouco. Só pra mostrar pra vocês. Que estamos sem mesa por enquanto, né? Esse sofá é aquele que eu deixo lá no salão. Aí como ficou assim, né? O sofá aqui e outro ali ficou bem bonitinho. Ó. Ficou bem bonitinho. Aí vai ficar assim. Até eu comprar uma mesa. Porque eu vou botar a mesa bem aqui. Antes do sofá, bem aqui no meio. E vou comprar outro sofá maior pra cá. E que seja retrato, né? Que ele fique maiorzão assim. E vire cama. Aí por enquanto vai ficar sem mesa aqui. Tá bom? Voltei aqui só pra dizer pra vocês isso. Vamos lá, gente. Vamos lá pro vídeo. Vamos lá pra um amanhã comigo. Vamos lá. Tchau. 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 Gente, eu vou colocar agora um panguinho aqui na e-fry. Coloquei uma verdurinha pro rosto. Eu vou colocar aqui. Eu vou só ligar aqui, né? Esquentar o arroz. E esquentar o queijão. Esquentar o arroz e o feijão. Que já tá aqui, inclusive. Vou esquentar. E o arroz. Eu vou colocar no forno pra esquentar. Pronto, gente. Já esquentei o arroz. Já esquentei o feijão. Tô esquentando um pouquinho esse macarrão. Já lavei a louça. Rovei, já enxuguei, guardei tudinho. Só volto a carne, porque ainda eu tô no e-fry. Já são quase o meu dia. Então eu vou terminar aqui pra dar almoço ao arrozinho. E só depois que o arrozinho for pra escola que eu vou limpar a casa e lavar o banheiro. Eu vou colocar uma roupinha ali também na máquina. E já já eu volto. Tá? Quando o arrozinho for pra escola, eu volto. Vou ver se eu lembro de gravar ele pronto pra ir pra escola. Aí depois do almoço eu limpo a casa e faço o restante das coisas. Tá bom? Gente, eu já varrei toda a casa. Já lavei a louça do almoço. Um peço de cana. Só passar a lavar o banheiro. E passar o pão na casa e lavar o terraço. Vamos lá. Fazer isso agora mesmo. Vamos lá. Tchau. Olha só, gente. Já escureceu. Cadê tu, arrozinho? Diga oi. Acabou de chegar da escola. Vai tomar banho. Já tá quase escurecendo, minha gente. Vou passar o pão agora. Esse lençol é o mesmo do outro vídeo, mas eu já tirei, já lavei e coloquei de novo, tá? Porque esse aqui é o que eu mais gosto. E deixa eu mostrar pra vocês, aceso. Olha só. De noite, de noite mesmo é que fica mais bonito. Ó. Fica mais bonito de noite. Top, né, gente? Muito bonito. Olha o meu amigo. Então vamos a começar a passar o pão na casa. Vamos lá. 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 Vamos lá.